Pai Herói, foi uma novela brasileira que foi ao ar originalmente em 1979. Foi escrita por Janete Cleire e dirigida por Paulo Ubiratã, e foi exibida pela Rede Globo. A trama gira em torno de André Cajarana, um homem que é dado como morto em um acidente de avião, mas que na verdade está vivo e é preso em uma ilha deserta. A novela é conhecida por suas reviravoltas dramáticas e pela atuação impressionante de Tony Ramos, que interpretou tanto André quanto seu irmão gêmeo, o malvado Pedro. Pai Herói se tornou um grande sucesso de audiência e é lembrada como uma das novelas mais marcantes e influentes da televisão brasileira. Isso pra todo mundo ouvir, sabe eu sou um Cajarana com muita honra, cala a boca. Eu sou um Cajarana! Cala a boca, tô mandando! Como? Calma! 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 Sai daí! Sai daí! Calma!